Olá pessoal, eu estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez é para a gente falar sobre esse item que é o coquetel de engrandecimento, vamos lá, tá? A gente tem que falar um pouquinho sobre isso e aí que entra a situação, meus caros, a gente tem esse coquetel de engrandecimento como uma espécie de introdução à história nessa 0.13 Agora quando você se comunicar com o Bergo lá no Carvalho, ele vai te dar mais informações do que ele dava antes, então o que é bem interessante, diga-se de passagem, tá? Mas vamos lá, porque que é o seguinte, a gente tem aqui com o Bergo três superchips, vamos dizer assim, a gente tem inicialmente ali o do Red que ele manda tu fazer, vai lá faz o Red Lab para poder ativar tudo que se pode ali, enfim, para poder ativar o analisador E aí depois você fica livre para escolher o laboratório mesmo que você queira fazer, tá? E aí a gente tem o Lago, a gente tem o Red Lab e também tem o do Formigueiro Negro, que é onde temos os outros chips principais, tá? Os outros chips principais Então, você vai até esses laboratórios, faz eles, pega esse chip e entrega para o Bergo, no meu caso eu fiz inicialmente o do Lago, porque é a sequência que eu costumo fazer E ao entregar o do Lago, a gente desbloqueou a receita do coquetel de engrandecimento, o que é bem interessante, né? Porque é o seguinte, cada superchip ele libera como se fosse uma parte da memória do Bergo, né? Como se ele fizesse um update no seu banco de dados e te desse mais informações sobre o que que tá acontecendo Ele manda você ir atrás dos superchips exatamente para recuperar a memória e tentar te trazer de volta, né? Porque ele acredita que foi um acidente e você tá aqui, mas isso é o que ele disse E aí, meus caras, ele fala que a gente precisa de uma célula de energia, né? Porque essa célula de energia tá vazia E pra isso a gente precisa fazer um coquetel, né? Que seria ali alguma coisa que a gente vai ter que fazer, tipo um lustificador da vida, sabe? Alguma coisa assim Pra poder colocar nessa célula de energia e colocar essa célula de energia na Space R, na máquina misteriosa Pra aí sim voltarmos ao tamanho normal Tá? Essa é a introdução da nossa célula de energia No caso aqui, a gente não... A gente... Falando com o Bergo Ele te diz que a célula de energia ele tem, só que ela tá vazia Então, você precisa desse coquetel pra você se ficar... Vamos dizer, você engrandecer de novo, vamos falar assim Enfim, após entregar o chip do lago, que foi o meu caso, o superchip do lago Ele me dá aí a receita dessa parte de engrandecimento Porém que no meio que da transferência de arquivos ela dá um erro Vocês viram isso, eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre isso Ela dá um erro e você não consegue pegar toda a receita Pega só uma parte dela E aí você tem que ir atrás de outros superchips pra tentar ajudar nessa memória dele Então aí resta você aí ao formigueiro negro e ao racelab pra poder coletar isso de novo, tá? Você tem todo um diálogo com ele Depois que você entrega os chips, tá? Pelo que eu percebi, não tem uma sequência Por exemplo, assim, o formigueiro negro vai desbloquear esse aqui Esse aqui vai desbloquear esse aqui Não, é por número de chips mesmo que você vai entregando pra ele Você vai desbloqueando o diálogo, tá? Não é exatamente o chip específico E aí vem o caso, meus caros A gente tem aqui, por enquanto, três ingredientes É o máximo que a gente consegue, tá? Porque daí seria um pra cada chip, vamos dizer assim A partir do momento que você descobre a receita E após ele te entregar esses três ingredientes Você conversando com o Burgo, ele te fala que Os outros ingredientes ele não sabe quais são E que isso não tá mais na memória dele Ele não consegue te transferir isso A princípio foi algo que o Wendell O Dr. Wendell Tully, né? Apagou dos registros Apagou da memória do Burgo Porque ele não confiava nem mesmo no Burgo, aparentemente Isso é uma fala do próprio Burgo É bem interessante Todo esse diálogo com ele Assim que estiver traduzido pra vocês Tranquilamente, a gente vai trazer aqui Certinho como eles querem que fique Mas, por enquanto, eu vou traduzir aqui pra vocês O diálogo entregando os dois chips Bom, vamos lá Eu vou trazer aqui pra vocês o diálogo, tá? A tradução certinha O diálogo é assim que a gente entrega aí O super chip do formigueiro negro pro Burgo Ele fala assim, ó Você já decidiu enfrentar o formigueiro negro? O assistente gerente teve algum problema com você? Todas essas ótimas memórias estão voltando Bem, somos uma boa notícia Um pedaço da receita do coquetel agradecedor Agora está restaurado Mas, não todo Eu tenho alguns fragmentos de memórias estranhas de um javamatic Até agora a gente não sabe o que é isso Isso significa alguma coisa pra você? O fabricante de café é um desenvolvimento interessante Embora eu não possa dizer que adoro Enfim, aqueles diálogos aleatórios do Burgo aqui no meio também Então vamos lá Estamos avançando na solução desse mistério Mas ainda não terminamos Há mais um super chip pra ir Tá? Esse é o diálogo que a gente consegue através do formigueiro negro aqui Depois de entregar esse chip eu consegui esse diálogo E aí após entregar o do Resilab A gente tem o seguinte Finalmente é hora de completarmos a receita do coquetel engrandecedor Entrega o super chip e isso pode te levar pra casa E aí o Burgo já mostra ali que ele tá Alguma coisa deu errado Ele já começa a não, 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 não Pera aí, isso não pode estar certo E o Max pode perguntar pra ele O que tem de errado? Ou não dizer nada E o Burgo então responde o Max O último ingrediente do coquetel tá marcado como ausente Não tenho certeza do que ele dizer O Dr. Wendel Tully apagou de propósito o último ingrediente na minha memória Minha programação me proíbe de lembrar o ingrediente secreto Wendel nunca quis que caísse em mãos erradas Ele nem mesmo confiava em mim A receita inteira tá apenas na cabeça de Wendel E infelizmente ele não existe há meses Deixe-me pensar sobre esse Pode levar algum tempo pra eu processar qual que é o próximo passo Esse pode ser o fim da sua história Por enquanto Né E aí o Max pode responder Tudo bem Voltarei Eu vou voltar E aí tem mais um dialogozinho com o Burgo Que você pode perguntar Você descobriu como podemos encontrar o Wendel? E ele Tem de novo aquele diálogo Né Falando o último ingrediente do coquetel tá marcado como perdido e tal Ele tem de novo esse diálogo Sobre o Wendel Então Não sabemos o paradeiro do Wendel Né O Burgo não sabe A gente já conversou sobre isso Eu já vazei alguns arquivos de áudios aí Que a Thay e o Walter me ajudaram Eu consegui uma época Durante as lives na Trova Eu já vazei isso por lá A gente já conversou sobre isso lá também Então é bem interessante Tá Esse coquetel de engrandecimento Ele tá somente na cabeça do Wendel E aí leva a nossa próxima parte de história Né Vai ser procurar provavelmente vestígios E o próprio Wendel Pra que a gente possa voltar a ser grande Porém meus caros É tudo muito complicado Nesses áudios vazados lá Que podem ter sido modificados Repito Podem ter sido modificados O Wendel Tá em um estado bem complicado Ele tá Aparentemente envelhecendo rápido Devido todo esse processo Das máquinas misteriosas E tudo mais E isso gerou uma complicação Esse vazamento de Raw Science ali Gerou uma complicação Ele começou a envelhecer muito rápido Então ele começou A tentar descobrir uma forma De calterar isso De não ter mais problemas com isso Se dedicou demais Dá às vezes ali a entender Que a família deixou ele Isso é muito incerto Mas os áudios dão mais ou menos A entender isso E assim como a gente tem o áudio É uma fita lá De quando o Wendel Ficou menor de novo Né A primeira vez que ele se Ele usou a Space R Ele usou a Space R Nele mesmo Tem um áudiozinho sobre isso lá É bem interessante Ele primeiro usou no burger Depois usou nesse mesmo Enfim É bem legal Tem bastante áudio invasado Mas são coisas que podem já A essa altura ter mudado São coisas que podem nem ser Mais colocadas no jogo E a gente vai ter que esperar Pra ver Mas enfim Qual que tem o agradecedor Vai pra dentro da sala de energia Porém Não temos E olha só O que eu acho mais legal É que a gente tem um item Aqui pra cada laboratório Praticamente por enquanto Nessa missão Tem ali a cor de barra Representando a sebe Uma do coi Representando logo o coi Pepita de chiclete A gente pode colocar Dos dois lados Pode ser reslab E também pode ser O formigueiro negro Já que a gente consegue Encontrar a pepita de chiclete Lá no formigueiro negro E o reslab Enfim Você tem toda aquela história De tampar o gás ali Pra poder entrar Com a pepita de chiclete Então pode representar os dois Mas é bem interessante Que a gente tem um Pra cada laboratório Aqui teoricamente Então Vamos ver aqui Que vai ser os próximos itens E vamos ver O que mais a obsidian Tá aguardando E se condena da gente Enfim É isso Um vídeo bem rápido Falando sobre esse Cocteau agradecedor Que a gente ainda Não tinha falado Sobre a finalização disso Eu falei só do começo De como a gente pegou A receita Mas eu não falei Como terminava Enfim Wendel está sumido O Burgo não sabe Onde ele está Teoricamente E claro A gente ainda precisa Do Wendel Pra poder voltar pra casa Pode ser bem complicado Então nossa missão Por enquanto acabou Né Por enquanto Agora depende do Burgo Pensar em um jeito De a gente encontrar O doutor Wendel Tully Mas enfim meus caros Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Ative o sininho Pessoal de notificações E é isso Valeu falou E fui Pessoal de notificações Pessoal de notificações Pessoal de notificações O doutor Wendel Tully Al tem compartilha